Decadência da velha imprensa Que a mídia tradicional, a edita oficial, está indo de mal a pior, não é novidade pra ninguém Jornalecos totalmente parciais que se vendem de imparciais E jornalistas que estão mais preocupados em dar uma carteirada, tipo falar assim Eu sou jornalista, ao invés de dar a notícia, que é o que o povo quer realmente Sendo assim, as pessoas vêm procurando se informar cada vez mais na internet Mas esse negócio de carteirada de jornalista da mídia tradicional parece que não tem fim E recentemente aconteceu um fato, onde o já conhecido Guga Noblar Conhecido por suas presepadas, por falar um monte de besteira aí na mídia Ele quis aí bater de frente com o Rica Perrone Mas olha, tomou uma resposta acachapante que fez ele perder o rumo de casa Eu sou o Léo e juntos vamos analisar aí o que disse o Rica Perrone para o Guga Noblar Vamos dar uma olhada aí pessoal Um comentário aí no programa, né Ah, não tem preparo, precisa ser jornalista, é muito fácil no programa sim, etc, etc Tá vendo pessoal, é sempre aquela velha história, né Tipo, ah, o Bolsonaro, por exemplo, ele foi lá no Caratapa, né E foi entrevistado lá Ah não, esse aí não tá com nada, porque ele não é um jornalista de verdade A gente aqui sim é jornalista de verdade, porque tá na mídia tradicional Aí dá aquela carteirada, né É tipo falar assim que motocicleta não vale nada O que vale é as nossas pesquisas O que vale é eu ser jornalista O cara entrevistar lá, por exemplo, no Flow Podcast e ser visto por mais de 14 milhões de pessoas, né Se eu não me engano, o número atual Isso não vale nada Olha só, pessoal, vou pausar aqui, né Eu sou jornalista, ele falou também, né O cara já tá errado, né Porque falou que ele não é jornalista sendo o que ele é Mas mesmo que ele não fosse, o trabalho dele foi excelente Você tem que olhar a essência, né Você tem que olhar a essência A entrevista foi nota 10 Seja em audiência, seja em qualidade Então, assim, não é porque o cara não é um jornalista Mas se ele fez uma entrevista, então ele é um excelente entrevistador E é isso que importa É passar a informação, passar a notícia adiante E isso o Rica Perrone fez muito bem Eu acho que mais ou menos eu sei o que eu tô fazendo Tem várias entrevistas minhas viralizadas e tudo quanto é área Eu nunca vi uma entrevista do Guga Noblar, né Viralizada e tal Olha a cara dele lá, né Aí, né Ô, Guga Noblar, você não é o bonzão, cara? Você não é o bonzão? Então por que você não faz os números aí do Rica Perrone? Por que você não vai lá e entrevista o Capitão Bolsonaro, né? Mostra pro povo a sua capacidade, cara Você não é o bonzão? Não Aí o Guga Noblar me deu um coice no Twitter Ele é Porra Seguidores dele, sem que eu tivesse visto ainda o vídeo E começaram a me atacar alguns Eu pensei que era uma provocação Eu caí nessa dos haters Eu acabei sendo grosseiro com ele Mas eu não coloquei o nome dele O Guga não cobrou os princípios éticos de jornalismo Existos lá na minha entrevista? Desde quando o jornalista responde pra eu ouvir falar? Olha só, meu Deus do céu, né? Mas esse aí é o jornaleco da esquerda, né? É assim que funciona os jornalistas da esquerda É sempre assim mesmo É vitimismo Responde boato sem saber Não pesquisa O Guga Noblar, ele passou essa vergonha aí no débito, no crédito e até no Pix E olha a cara dele lá Ficou até sem graça Porque ele realmente tomou uma lapada, né? E vai fazer o quê? Aí tem que passar vergonha mesmo, é Fazer o quê? Boa pergunta Boa pergunta Não tem nem como responder, né? Aí tá feito o corte aqui do Liberdade de Direita, pessoal Siga o perfil Liberdade de Direita nas redes sociais Esse perfil aqui é muito bom, recomendo, hein? Esse aqui sim é um perfil preocupado com a verdade Aí eles comentam aqui também, né? Guga Noblar tomou lapada do Rica Perrone ao vivo E tomou mesmo, né? A Márcia disse, esse é o padrão de jornalista de esquerda Nunca se informa E é o que eu falei aqui, né? Tipo, que o jornalismo da esquerda está em extrema decadência Não é novidade pra ninguém A gente viu recentemente a CNN Brasil Mandando embora mais de 90% dos funcionários Inclusive vou ter que pesquisar aqui e mostrar, né? Porque senão eu vou falar Ah, Léo, você tá inventando essa notícia Não tô inventando nada Vamos mostrar que tá no próprio Google CNN Brasil, funcionários, embora 90%, né? Vamos colocar aqui, ó Porque se não fizer assim, vai falar que eu tô inventando Mas tá aqui, ó CNN Brasil demite 90% de sua equipe no Rio de Janeiro Por que aconteceu isso? É a decadência da grande mídia, pessoal Ninguém mais tá, assim, querendo se informar em jornalé Como esse aqui da CNN Ou, por exemplo, ver um Guga Noblar Falar essas besteiras todas Essas presepadas Recentemente eu vi um vídeo da Amanda Klein Vou até pegar um trecho Ela fala assim Eu sou jornalista Tipo assim, o argumento dela não é um argumento Contra o Bolsonaro O argumento dela é carteirada Eu sou jornalista Eu vou mostrar pra vocês aqui Opinião e pergunta Se você pegar o Lula E você como eleitor Não existe uma decepção de ver um cara Que roubou de uma forma tão absurda A gente viu o Lava Jato Viu o cara ser preso Viu Petrobras Viu Odebrecht E votar nesse cara Qual que é a tua opinião de um cara Que a gente sabe O que ele cometeu E volta pro cenário político Eu não vou me colocar Gente, eu sou jornalista Eu vou mandar Ó, eu sou jornalista Eu sou jornalista Eu vou mandar Repara isso, pessoal Eu sou jornalista Eu sou jornalista Eu vou mandar E aí ela vai passar um pano pro Lula, né Enfim É assim, pessoal O padrão de jornalismo é esse aí Eu sou jornalista Eu sou jornalista Eu vou mandar Aqui é mídia tradicional O nosso vale É... Motociata num vale, né E aí... É isso que eles falam É assim que eles falam Eu sou jornalista Eu vou mandar Mas isso aqui Nem a Globo, nem a CNN Nem o jornalismo tradicional Mostra Que é o que? Ruas lotadas Capitão Bolsonaro Por onde vai Arrasta a multidão, né Isso aí eles não mostram Mas a gente mostra aqui Deve ser por isso Que tiraram a monetização Do nosso canal, né Coincidentemente Dois meses antes aí Das eleições Tiraram a monetização Do canal Se você quiser ajudar Este canal Pode estar ajudando Na chave Pix Contabilidadetv Arroba hotmail.com Contabilidadetv Arroba hotmail.com Aqui a gente mostra O que está acontecendo Mostra o óbvio Eu estou vendo ali Pessoas aos montes Nas ruas Apoiando o presidente Bolsonaro E é isso que eu vou falar Agora se não tivesse ninguém Eu ia falar Não tem ninguém, pessoal Tudo bem Eu gosto do Bolsonaro Mas não tem ninguém Eu falaria isso Mas eu vou falar o que? Vou falar o que meus olhos Estão vendo E que as imagens mostram Que está cheio de gente Apoiando o capitão Bolsonaro Aqui no Resende Rio de Janeiro Há dois dias atrás Olha o que aconteceu aqui São José dos Campos Lotado Olha o tanto de gente Bandeira verde e amarela Para todo lado Por mais que eu quisesse Ser contra as imagens Eu não consigo Meu compromisso é com a verdade Está cheio de moto Tem que falar obviedades O jornalismo tradicional Eles não falam as obviedades Eles vão falar assim Ah, não tem tanta gente Ah, isso aí não conta nada Eu sou jornalista Eu sou jornalista Eu vou manter E daí que você é jornalista Fala a verdade A verdade é essa A multidão está nas ruas Apoiando o Jair Bolsonaro E a gente não vê Apoiando o Lula desse jeito É essa que eu estou vendo É o que qualquer pessoa Que não é cega vê Então a minha opinião É essa Então é isso pessoal Com essas imagens aí Eu encerro o vídeo de hoje Muito obrigado A quem acompanha o canal Leo Tirra Muito obrigado mesmo Vocês estão dando uma força Para o canal Pessoal Eu sou muito grato Pessoas fazendo doações Via piques Mandando comentários Aliás, vou até aproveitar Para ler o comentário Do vídeo anterior Vamos ler aqui juntos No vídeo anterior Aqui do Nicolas Ferreira Que expõe a sentadona Da Priscila Alcântara As pessoas comentaram aqui Vamos ver os comentários Antônia Mendes disse Oi Leo, boa noite Sou sua fã Olha os seus comentários Parabéns Essa garota me decepcionou Ela nunca foi evangélica De verdade Triste fim Obrigado Antônia Pelo comentário Muito obrigado mesmo Você dá uma força Para continuar o canal Quanto a Priscila Alcântara Que foi o tema Do vídeo anterior Quem quiser ver Pode estar vendo aí É só procurar no vídeo No canal É que assim Ela Não é só o problema Dela falar Cantar No caso cantar Uma música Que não é evangélica E sim as suas atitudes A gente vê Ela militando Contra o presidente Jair Bolsonaro A gente vê Ela indo ser contra Por apenas ser do contra E por que leva Uma pessoa a ser contra Jair Bolsonaro Uma pessoa que se diz evangélica Sendo que as igrejas evangélicas Vêm apoiando A candidatura do presidente Bolsonaro Está estranho Uma pessoa militar Contra o que as próprias igrejas Vêm percebendo Que o Bolsonaro É melhor que o Lula Então as igrejas Vêm apoiando O presidente Bolsonaro Então por que você vai militar Contra o Bolsonaro Vai apoiar o Lula Se você está militando Contra o Bolsonaro Você está apoiando o Lula Então tipo É isso que a gente tem que estar Atento aí Aí também está falando aqui O Noelio Silva Está escrito Se alguém está em Cristo Nova criatura é Verdade É muito importante A gente ter Essa consciência cristã É importante E o Alexandre Grande Falou Vou votar nele novamente Falando do Nicolas Ferreira Que é um cara bom mesmo Recomendo votar o Nicolas Para quem for de Minas Gerais E falou Que eu deveria me candidatar Olha Eu não descarto Mas esse ano Não vai dar Meu sonho é o seguinte Que Vem aí um partido De direita Como o Aliança pelo Brasil Um partido puro sangue E nesse partido Pessoas De direita Possam se candidatar E aí Pessoas alinhadas A direita Poder Fazer o melhor Para o Brasil Temos que colocar A nossa voz Dentro do Congresso Nacional Sim Tem que ter deputados Senadores Alinhados aí Com o presidente Como o presidente Bolsonaro De direita Para ir Né O Legislativo Junto com o Poder Executivo De maneira independente E harmônica Poder colocar Pautas de interesse Para o povo brasileiro Então é importante Ter representantes Que saiam do povo E que briguem Pelo direito do povo Por quê? Porque ele é o povo Afinal ele veio do povo Então é isso pessoal Muito obrigado Bom sábado a todos Dia 22 de 2022 Frio pra caramba Aqui na minha cidade E na sua cidade De onde você está Comenta aí De onde você está me assistindo Comenta aí Tá frio? Tá calor? Vai votar no Bolsonaro Deixa o comentário Que eu vou estar Respondendo todos eles Valeu pessoal Boa noite E pra quem quiser Acompanhar o Pé de Pano Youtube.com Barra Patinha de Pano Ele até soltou um vídeo Novo lá Ele soltou um vídeo Falando que a CNN Brasil Finalmente reconhece A popularidade do Bolsonaro Então corre lá Já está com 325 visualizações 238 likes E o pessoal está comentando Patinha de Pano Segue o Pé de Pano Fofinho e patriota Tamo junto Forte abraço Tchau